Que amanhã às 4 da tarde nós teremos um workshop com a galeria do Aperto Play Dream Team do Rio de Janeiro Pessoal do vídeo que tá bombando a internet vai estar conosco aqui amanhã a partir das 4 da tarde Ok? Toda a galera tá convidada, mas existe um número limitado pra que você possa fazer o workshop Somente 30 pessoas. Dá tempo ainda de se inscrever? Dá tempo ainda, você pode fazer a sua inscrição com a Cintia Pra poder participar com a gente amanhã do workshop que vai começar a partir das 4 da tarde, ok? Luiz Vendão, é contigo! 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 Luiz Vendão, é contigo!